São habitantes da freguesia de Melo e esperam ansiosamente pela visita do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. Mas esta não é uma visita qualquer. Habituada ao silêncio das serras, nesta quinta-feira, esta freguesia encheu-se de vida à espera do Presidente da República, para a inauguração da Casa Virgílio Ferreira para sempre. A cerimónia marcou a abertura oficial de um espaço dedicado à memória e obra de um dos maiores escritores da literatura portuguesa, cuja ligação a Melo está bem presente em cada canto da casa. Há oito anos eu sonhei com uma casa de Virgílio Ferreira. E a casa que hoje encontrei é outra casa. Eu resumi isso numa frase, duas linhas, num livro de honra. A Lídia escreveu para a história coisas fascinantes. Eu disse, escrevi apenas o seguinte, Virgílio Ferreira merecia tudo. Esta casa é mais do que tudo. Para mim é muito importante que a casa seja uma estrutura viva, que propenda toda para a vida e que convida ao futuro, que seja toda ela vocacionada para o futuro. O Virgílio Ferreira foi um homem que conseguiu pensar, perspectivar as coisas que viriam depois, e eu acho que até depois de nós. Por isso, para mim, estamos todos convidados a ir ter com ele ao futuro. Para mim, esta casa é uma máquina de se chegar ao futuro, não é uma máquina de se voltar ao passado. A inauguração da casa Virgílio Ferreira para sempre insere-se na programação da terceira edição do Festival Literário Em Nome da Terra, que decorre de 2 a 6 de outubro. Este espaço pretende ser muito mais do que um simples museu, oferecendo aos visitantes uma experiência imersiva e emocional. Aqui, cada sala evoca momentos da vida e obra do autor de aparição, permitindo uma ligação afetiva entre os visitantes e o universo literário de Virgílio Ferreira. Este é um momento muito impressionante para mim própria. É um momento que eu sinto, um momento de triunfo. É um momento de triunfo para a obra de Virgílio. Um momento de triunfo para a sua vida dedicada inteiramente à escrita. E é também, por reflexo, um momento de triunfo para aquilo que é uma aldeia que será a partir, enfim, já o foi, mas agora fica consagrada como uma aldeia literária única no nosso país. É raro encontrar um projeto com a coerência, a inteireza, a justiça feita a um escritor. É uma homenagem ao Virgílio, mas é uma homenagem à própria literatura. Literatura portuguesa é a literatura como género, é a literatura como a disciplina fundamental. Mas a grande novidade é a residência artística que ocupa o segundo andar do edifício. Um espaço onde artistas de diferentes áreas poderão desenvolver os seus projetos criativos, contribuindo para o enriquecimento cultural do Conselho de Gouveia. Com este ambicioso projeto cultural associado ao roteiro literário vigiliano e ao festival literário A Nome da Terra, Melo consagrará-se-á, certamente, estou convencido, como a aldeia mais literária do nosso país. A Casa Virgílio Ferreira, para sempre, apresenta-se ainda como um motor de desenvolvimento e de promoção do turismo cultural do Conselho de Gouveia. Ao criar uma proposta museológica inovadora e de turismo literário, onde se junta uma casa de escritor a uma residência artística, com conteúdos interativos e artísticos e com uma programação que celebre as artes e as letras, bem como o Conselho de Gouveia, a região e o país. A Casa Virgílio Ferreira, para sempre, promete tornar-se num ponto de referência cultural, não só para os estudiosos da obra do escritor, mas também para todos aqueles que procuram uma imersão no universo das letras e das artes. Com o novo Centro de Criação Artística em Melo, a aldeia que viu nascer Virgílio Ferreira agora vê nascer também um espaço de encontro entre a sua obra e o futuro das artes em Portugal.